então paramos aqui tá na carreira 27 agora eu vou começar a contar como 123 assim por diante novamente tá porque aqui vai ser é diferente tá bom então vamos lá carreira um vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui a primeira argolinha vou fazer um ponto baixo 12345 correntinhas eu vou vir aqui no próximo passo um ponto baixo agora vou fazer um leque tá aqui no ponto baixo eu faço um dois três quatro e cinco pontos altos deito aqui fazendo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas bem aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo então aqui eu tenho três argolinha ok agora eu vou fazer um leque aqui no ponto baixo um ponto alto 2 3 4 e 5 tá aqui eu vou prender com um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na correntinha eu vou contar 12 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo carreira 2 vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas ouvir a ouvir aqui na primeira argolinha faço um ponto baixo da primeira argolinha faço um ponto baixo dou uma laçada agora eu vou trabalhar aqui no leque tá então aqui eu vou pular um e dois aqui no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto dois pontos altos ok vem aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vou aprender com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu prendo com um ponto baixo agora eu vou repetir novamente nesse esse leque então eu ponto 12 aqui no terceiro ponto alto faço um ponto alto um ponto alto no mesmo lugar dois duas correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos ok agora eu faço aqui na próxima argolinha faço um ponto baixo tá faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nessa argolinha final ok vou contar aqui um dois aqui no terceiro eu termino fazendo um ponto baixo carreira 3 vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui nessa argolinha faço um ponto baixo tá vou dar uma lançada ouvir aqui no primeiro ponto alto ok aqui faço um ponto alto sem terminar é a remato faço duas correntinhas vem aqui nesse ponto alto aqui vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 9 9 10 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 cinco seis pontos altos tá faça que as duas correntes tinhas bem aqui no ponto alto aqui tá passa um ponto alto sem terminar de uma laçada bem aqui no ponto alto seguinte passa um ponto alto sem terminar e arremato ok vem aqui nesse espaço passa um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo então agora só vou repetir tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar arremato duas correntes tá e aqui no ponto alto pulando essas duas correntes tinhas eu vou fazer um leque 123456 pontos altos ok agora vou repetir ao contrário duas correntes tinhas aqui no ponto alto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato agora eu vou aqui onde tem as quatro correntes tinhas eu vou pular um pouco no segundo na segunda correntinha e faço um ponto baixo carreira 4 vou começar fazendo aqui dois três quatro correntinhas vou virar agora eu vou trabalhar aqui no leque em cada ponto eu vou fazer dois pontos altos então aqui no primeiro passo dois pontos altos altos aqui no seguinte passo dois pontos altos e eu vou seguir fazendo assim até terminar o leque tá sempre com dois pontos altos aqui passa aqui um atão bolo aqui eu vou cortar esse bolo e já volto então aqui ó continuando ó fiz dois aqui aqui tem um é que eu faço mais um tá dois aqui no seguinte passo mais dois ok aqui eu tenho mais um vou fazer dois pontos altos aqui no seguinte tem um vou fazer mais dois pontos altos tá eu vou fazer isso até aqui o final então aqui o leque de seis tá vou ficar com 12 pontos altos aqui ok feito isso eu faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir tá no leque então eu venho e faço dois pontos altos para cada pontinho que tem aqui tá até o final ok e aqui pra terminar a carreira vou fazer duas correntinhas ouvir aqui onde tem as quatro correntinhas eu pulo uma vem aqui na segunda tá e faço um ponto baixo ok é cara assim carreira 5 vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá agora eu vou trabalhar aqui nesse leque ok então aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto no ponto seguinte um ponto alto no ponto seguinte um ponto alto no ponto seguinte um ponto alto faço duas correntinhas de separação vem aqui no ponto seguinte e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos um ponto alto para cada pontinho aqui tá assim desta forma faço duas correntinhas de separação vem aqui no ponto seguinte tá e faço mais três pontos altos um pra cada ponto ok faço duas correntinhas de separação e aqui eu vou terminar de fazer mais três pontos altos ok agora vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou passar para o próximo leque então aqui no primeiro ponto alto eu faço novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá então aqui eu faço três pontos altos altos duas correntinhas novamente três pontos altos e aqui duas correntinhas é duas correntinhas tá desculpa se eu falei errado ok então aqui eu vou continuar fazendo até que o último tá bom quando chegar aqui no final eu venho mostrar pra vocês eu cheguei aqui no final tá aqui eu fiz apenas dois pontos ok então aqui no último ponto alto eu faço um ponto alto sem terminar dou uma laçada vem aqui na correntinha faço um ponto alto sem terminar e arremato ok é assim que eu vou terminar a minha carreira 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 63 correntinha vou virar vou vir aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar em arremate 1 2 3 4 5 5 correntinhas é que eu vou repetir novamente um ponto alto sem terminar aqui no seu seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar ok e arremato eu vou seguir fazendo da mesma forma tá bom uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no ponto alto eu vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos pegando um pontinho em cada ponto aqui da carreira anterior tá assim e arremato 12345 correntinhas e aqui vou repetir novamente tá aqui 123 pontos altos em terminar e arremato passo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no próximo bloquinho e vou repetir novamente tá então vou fazer isso até o final ok antes de chegar no final eu venho mostrar pra vocês como terminar então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas tá então aqui olha só no primeiro ponto passa um ponto alto sem terminar aqui no segundo passa um ponto alto sem terminar uma laçada vem aqui na correntinha tá e faço um ponto alto sem terminar e arremato ficando assim dessa forma ok então é assim que eu vou terminar a minha carreira carreira 7 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto baixo vou seguir fazendo aqui cinco correntinhas e prendendo aqui no próximo espaço com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço 12345 um ponto baixo no próximo espaço um dois três quatro cinco e um ponto baixo no próximo espaço um dois três quatro cinco e aqui no último espaço um ponto baixo vou terminar fazendo aqui duas correntinhas e um ponto alto aqui no último pontinho tá aqui assim dessa forma ok carreira 8 vou fazer uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo tá agora eu vou voltar a fazer meu leque de 5 aqui no ponto baixo tá então aqui no ponto baixo eu faço cinco pontos altos 3 4 e 5 aqui eu faço um ponto baixo e e sigo fazendo cinco correntinhas 3 4 5 e 1 ponto baixo aqui no ponto baixo eu volto a fazer o meu leque e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira tá eu faço um leque e 5 correntinhas um leque e 5 correntinhas tá bom quando chegar ali no final eu venho mostrar pra vocês aqui então eu segui fazendo normalmente o leque e 5 correntinhas um leque 5 correntinhas tá e aqui eu fiz um leque ok então aqui eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha aqui eu fecho um ponto baixo tá e assim eu termino a minha carreira bom carreira 9 eu vou repetir a carreira 7 tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas piro então aqui no meio do leque contando um ponto alto 2 aqui no terceiro faço um ponto baixo faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 e aqui eu vou fazer um ponto baixo na próxima argolinha e assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá eu faço cinco correntinhas e prenda aqui no meio do leque faço cinco correntinhas e prenda aqui na argolinha chegando aqui no final eu faço duas correntinhas tá e aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto então assim eu termino a minha carreira carreira 10 faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo vem aqui no ponto baixo e faço meu leque aqui eu estou repetindo a carreira número 8 só que ao contrário ok então aqui eu vou seguir fazendo um leque tá de cinco pontos altos prendo na próxima argolinha com um ponto baixo e faço as cinco correntinhas prenda aqui no próximo espaço com um ponto baixo tá eu vou seguir fazendo aqui até chegar aqui no final chegando aqui no final eu venho mostrar pra vocês como terminar a carreira então aqui para terminar a carreira eu fiz cinco correntinha está vou contar aqui na correntinha 12 aqui no terceiro eu termino com um ponto baixo ok a carreira 11 eu vou repetir novamente a carreira 7 ea carreira 9 tá então aqui eu começo fazendo uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e vou aprender aqui no meio do leque no terceiro ponto alto com um ponto baixo uma duas três quatro cinco e aqui no espaço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo até lá no final chegando aqui na última argolinha eu prendo com um ponto baixo eu prendo com um ponto baixo subo duas correntinhas e faço um ponto alto no ponto baixo ok igualzinho carreira 12 eu vou fazer uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo agora vou seguir fazendo três argolinhas tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu faço minha correntinhas e aqui eu faço minha primeira argolinha tá aprendendo aqui no próximo espaço com um ponto baixo duas três quatro cinco aqui um ponto baixo eu já tenho duas argolinhas argolinhas um dois três 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 quatro cinco e aqui eu vou fazer mais uma aqui tá então são uma duas três argolinhas aqui no ponto baixo eu vou fazer um leque tá e cinco pontos altos dois três três quatro e cinco aqui no ponto no espaço desculpa no no espaço eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo mais três argolinhas um dois três quatro cinco e faço aqui uma argolinha um dois três quatro cinco aqui minha segunda argolinha um dois três quatro cinco e aqui eu vou contar um dois aqui na terceira correntinha eu fecho aqui um ponto baixo assim eu termino a minha carreira ok ok então a carreira número 13 vou fazer aqui ó uma duas três correntinhas vou virar aqui nessa primeira argolinha vou fazer um ponto baixo agora vou seguir fazendo duas argolinhas tá eu faço aqui cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha uma duas três quatro cinco correntinhas e faço aqui um ponto baixo então eu tenho uma e duas argolinhas tá agora vou trabalhar aqui no leque tá bom então vou dar uma laçada aqui vou pular um dois aqui no terceiro ponto alto faço um ponto alto novamente nesse mesmo lugar 2 faço duas correntinhas um ponto alto no mesmo lugar vou vir aqui no próximo espaço faço um ponto baixo agora vou seguir fazendo mas duas argolinhas uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto baixo aqui uma duas três quatro cinco e um ponto baixo aqui então agora para terminar eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo ok bem facinho carreira 14 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui nesse mesmo lugar vou fazer dois pontos altos fechados juntos assim dessa forma ok fecha aqui faço um ponto baixo aqui no próximo espaço tá uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo agora eu vou trabalhar aqui no leque tá bom então aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar tá e arremato faço aqui duas correntinhas vem aqui no ponto alto e vou fazer aqui um leque de seis pontos altos ok aqui dois três três quatro quatro cinco e seis tá vou repetir duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos então eu pego aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato vem aqui no espaço faço faço um ponto baixo faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vou aprender aqui com um ponto baixo vou dar uma laçada aqui onde eu fiz as três correntinhas tá vou pular uma correntinha aqui na segunda eu faço aqui um ponto alto sem terminar novamente nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e arremato faço uma correntinha e arremato faço uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto então é assim que eu vou terminar a minha carreira ok carreira número 15 vou fazer três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto faço uma duas três correntinha eu venho aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas agora vou trabalhar aqui no leque então aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto vou seguir fazendo dois pontos altos para cada pontinho aqui do leque tá então aqui eu tenho dois dois aqui no seguinte eu faço mais dois tá então o leque aqui tem seis pontos altos eu vou ficar com 12 pontos altos tá então aqui um e dois aqui no seguinte um e dois aqui no seguinte um e dois aqui no seguinte um e dois pontos altos tá ficando assim com 12 pontos altos tá ficando assim com 12 pontos aqui vou fazer três correntinhas bem aqui no próximo espaço um ponto baixo faço mais três correntinhas aqui nesse espacinho aqui de correntinhas eu vou fazer ó um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos tá eu vou contar aqui de baixo para cima eu vou contar aqui de baixo para cima 12 aqui na terceira correntinha contando daqui de baixo para cima vou fazer mais um ponto alto para terminar ok ok carreira número 16 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui olha só nesse primeiro ponto alto aqui tá nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui no seguinte faço mais um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto ficando assim com um grupinho de três pontos altos faço uma duas três quatro correntinhas agora eu vou trabalhar no leque tá a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo vou fazer aqui igualzinho tá bom então aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tenho dois aqui no seguinte eu faço meu terceiro ponto alto separo com duas correntinhas vem aqui no seguinte e vou repetir mais um bloquinho de três pontos altos aqui um ponto alto para cada ponto da carreira anterior tá faço duas correntinhas e aqui novamente vou fazer mais três pontos altos um bloquinho de três duas correntes duas correntinhas separação e aqui vou fazer meu último bloquinho de três então aqui um dois e aqui meu último três ok vou fazer uma duas três quatro correntinhas tá agora eu vou trabalhar bem aqui ok pra terminar eu venho aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte vou fazer mais um ponto alto ok vou vir aqui no seguinte no último pontinho vou fazer um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto para terminar a minha minha carreira então agora nós iremos fazer a carreira número 17 que a última tá bom então aqui eu vou subir uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar tá ouvir aqui no ponto alto seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato um ponto alto um dois três quatro cinco cinco correntinhas e aqui no bloquinho de três eu vou repetir novamente três pontos altos tá fechado juntos pegando um pontinho em cada ó tá arremato uma duas três quatro cinco aqui no próximo bloquinho eu vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos ok assim dessa forma e faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo bloquinho vou repetir a mesma coisa tá então aqui assim dessa forma uma duas três quatro cinco correntinhas aqui tenho mais um bloquinho então vou repetir mais uma vez aqui tá agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu tenho mais três pontos altos então vou repetir mais uma vez aqui a mesma coisa tá três pontos altos fechados juntos agora eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas ou dar uma laçada popular 12 aqui na terceira correntinha aqui eu termino fazendo um ponto alto ok então essa é a última carreira aqui da parte da frente ok então agora é só vocês fazerem a outra parte igual só que ao contrário tá então vocês fazendo uma parte é só vocês olharem aqui tudo certinho tá bom e fazer a outra parte tá bom exatamente igual idêntica ok então é isso no próximo vídeo tá eu vou estar passando pra vocês como emendar e fazer o término tá então essa parte aqui fica pra cava que é mais cavada né aqui é gola a ver ok e aqui não é muito reta porque teve diminuições aqui também né que a gente teve que fazer mas é pouca coisa mas com o acabamento vai ficar melhor ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e os links né no coletinho vou deixar aí na descrição abaixo ok então até a próxima beijo fica com deus